E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem 2x2, jogando na Arábia, jogo no clã interno, na Vubli, vamos conferir aqui as civilizações, com civilização espelho dos dois lados, vikings, boa, então é eu e o Guga contra Rialmo e Not Funny, vamos conferir aqui como é que vai se suceder esse gameplay, vikings é sempre uma civilização interessante para a gente tentar um Drush, eu gosto bastante de jogar com vikings, eu me acerto bem com essa civilização, vou fazer aqui então a saída pegando aqui galera, a primeira ovelha, e vou fazer a exploração aqui para cá então, vou ter que conferir então ali as civilizações adversárias, deve ser vikings e celtas, beleza, vou conferir celtas, beleza, o ideal é a gente inclusive pegar talvez mesmo uma civil de front, fica mais equilibrado o negócio, porque celtas é mais forte galera, dependendo do que for ali na front, eu vou ter que jogar de uma forma ou de outra, então aqui a gente vai fazendo então a saída, tem um mapinha aqui razoavelmente com madeira bem próxima, vou pegar aqui, vou pegar aqui, fazer então aqui galera, o meu primeiro Lambert, desse aqui para baixo, uma saída aqui que a gente pegou muito rápido os recursos, já tenho que localizar logo o meu Boar, vou conferir aqui para baixo, são duas boas civilizações, tanto celtas quanto tupikings, mas celtas ele é mais forte na imperial, isso é fato, a gente tem então o primeiro Boar galera, ali para baixo, vamos conferir mais para melhor aqui o posicionamento, está ali o meu primeiro Boar, eu vou fazer agora um movimento anti-horário, para localizar as outras ovelhas, muito fechado aqui, pelo menos nesse primeiro momento aqui, o meu mapa, como isso é difícil, vamos aqui fazendo um movimento para cima, faltam então quatro ovelhas, e faltam ainda um Boar galera, tive que antecipar, inclusive a caçada do meu Boar aqui, para poder jogar galera, conferir aqui, vamos aqui explorando para cima, vou fazer mais uma casinha, já está fazendo falta galera, um Boar, e ovelhas, interessante, não estou achando o Boar, nem as ovelhas, meu segundo Boar então está lá, já vou mandar caçar inclusive, faltando quatro ovelhas, essas ovelhas inclusive devem estar juntas galera, Estão ali as duas ovelhas, Estão ali as duas ovelhas, e eles me trecou a vida galera, sim, sim, Jogo pausado aqui, galera, a gente volta então aqui agora. Tente fazer fazendas aqui, não vai ter muito o que escolher. Vou pegar aqui, já era meu Drush. Fiz uma saída com muita dificuldade para encontrar os meus recursos. Então a gente vai ter que se ver com o que a gente tem. Eu vou ter que partir para um jogo defensivo, galera. Vamos aqui tentar então avançar agora. A evolução aqui para pegar frutas. Vocês podem ver que recurso de comida muito escasso. Faltou duas ovelhas e isso vai me dar um problema, galera. Tenho os dias ali próximos, apesar disso. Vou pegar aqui então o Scout do Amarelo. Estou contra o Amarelo então, já tenho uma dica. Jogo versus Celtas. Vou aqui então, galera, agora fazer uma coleta ali daquela carne. Se a melhor opção que eu tenho aqui é pegar aqueles Dears. Vou buscar aqui, fazer mais um Lumber para tentar upar então para Feudal, galera. Vou atrasar meu Up. Fazer aqui, galera, inclusive para proteger ele com torres. Eu já estou pensando em uma estrutura defensiva. Um Up muito atrasado. Faltou duas ovelhas, atrasei ainda. Não achei nem a base do meu adversário. Então eu vou fazer um jogo mais conservador nesse primeiro momento. Ali pediu se encontrei alguém. Aqui, que eu era pegar pedra. Isso aqui para baixo. Preciso fazer casinhas. Fazer barraca. Você ouviu parado aqui. Estou contra o Amarelo. Beleza. Então vamos fazendo, galera, aqui a caça. Nem barraca eu tenho ainda, galera. Vamos sair ali agora essa barraca. Celta permite pode tentar um Pestcastle. Vou upar aqui agora também. Vou fazer, galera, então, aqui agora algumas torres estratégicas. Também uma torre no meu ouro. Como eu estou vikings e eu saí mal, eu vou fazer um jogo mais... Eu vou fazer um jogo, galera, mais defensivo por enquanto. Tem aquele Gold. Parece que o meu vai-te esquece, galera. Só pelo tempo dele, não está descartado. Como eu fiz uma saída ruim aqui, eu não vou me arriscar, galera. Fazer mais uma segunda torre aqui para cima. Pegar esse Gold. Estou fazendo toda a distribuição ali, então. Econômica. Já vou fazer, galera, um Blacksmith. Eu vou tentar clicar bem rápido para castelo. Fazer, então, aqui primeiro um estábulo. Eu vou fazer cavalos. Botando mais gente para pegar Gold. Tem mais gente ali trazendo... Carne. Essa galera aqui vai pegar madeira. Estou lá os vikings. Mais gente para pegar madeira. Vou precisar de muita madeira. Esperando aqui a madeira para mim fazer um Blacksmith. Poucas fazendas. Pouca madeira. Pouca madeira. Beleza, ele tem mais, então, uma torre. O meu está full arc. Não, no caso, lá o... Vou falar para o meu... Ali para o meu parceiro de equipe. Vou clicar para castelo, então, agora, galera. Para não ficar em desvantagem ali contra o Celta. Spawner. Agora eu estou repontando todas as fazendas aqui. Vou para, então, agora, a defesa dos cavalos. Fazer aqui, então, o segundo estábulo. Pando gold. Pando gold. Também pedra Vou meter essa galera Pra pegar aqui pedra, galera Vou botar aqui mais uma fazenda Fazer cavalo, basicamente Puxa, senhor Então aqui, galera, vamos fazer então agora os ups Eu vou fazer o seguinte agora aqui, um centro E juntar cavalo Aproveitar que A partir de agora os vikings trabalham muito rápido Vou botar mais dois aqui pra pegar gold É o bônus da civilização Interessante já fazer então mais um centro aqui Nesse outro gold aqui também É interessante Agora o amarelo aparece com o arqueiro Vamos pegar todos os arqueiros dele Chegou bem atrasado com os arqueiros dele aqui, galera Bem atrasado mesmo Beleza, vamos lá pra base dele Pega mais gold aqui Pega mais gold aqui Pega mais gold aqui Pega mais gold aqui Pega aqui esses views Vamos Infelizmente acho que é um jogador de um nível não muito bom Beleza, vamos continuar aqui fazendo ataque É 2x2 Vamos lá Vamos começar aqui mais o cavalo Tem mais aqui o skirmishers Beleza, vamos recuar aqui galera Ele agora está cheio de pique lá Temos que fazer então uma estratégia alternativa Vamos fazer aqui arqueiros Ele tá full pique, então Beleza, dei uma dica ali Fazer aqui algumas arquearias Vou ecoar esses piques aqui, galera Vou fazer Os piques normais mesmo Vou aqui fazer, galera, inclusive um centro Pra cá Opa, aqui arquearias Opa, aqui galera, os arqueiros Ele veio lá dentro da minha base Beleza, então vamos dar aquela recuadinha aqui agora Vou deixar ele ali na boa Opa, deu o campo de visão E tem bastante pique Beleza, que vamos fazer então agora o contra-ataque Ele perdeu todos os piques dele ali Do que responder ali, meu parceiro Tava me perguntando como é que tava Tava tudo de boa Pra base dele Tem uma torre ali, galera Tem que dar um jeito lá na galera com a torre Tira aqueles rios dali Vou pegar aquele gol de lá em cima Pega ali, galera, o army Beleza, então agora vamos recuperar aqui E vamos pra cima do outro Tem que pegar, galera, aqui mais pedra Tô avançando os meus artes pra lá Muita coisa parada Vamos pegar aqui, então Eu vou tentar com a galera fazer um castelo avançado lá nele Vou juntar meu army aqui mais pra trás E vou mandar todo mundo lá pra cima Mandar, inclusive, essa galera junto Fazer ali uma junção de army Topando a parte de arquearias ainda também Juntar aqui arqueiro Tô mandando meus rios então aqui pra cá Vamos escolher a galera um lugar pra fazer o castelo Conferir aqui mais pra frente Conferir aqui Beleza, então aqui, galera, o lugar que eu vou fazer aqui Ah, vou fazer o castelo, galera Tem aqui mais gold Vou mostrar aqui esse army Beleza, outra ali passou então Agora castelo E eu vou então aqui fazer De volta meu jogo, galera Eu vou tentar fazer aqui algumas casas E focar imperial mesmo Fazer aqui mais um centro Pegar esse gold Riku aqui, galera Pra cá Bobeira minha Perdendo coisa ali de bobeira Buscar clicar pra imperial Beleza, clicando pra imperial Vou fazer champions Mais prático, mais objetivo Mais garantido Pegar essa pedra ali Soltar muita fazenda E o Python começou a upar champions Tentando refazer galera Todas as fazendas aqui Que eu não fiz até o momento Só agora começando então Para ali Botar essa galera aqui Pra pegar madeira aqui pra trás O plano de defesa Também agora Muita fazenda Pra valer a pena Aqui é a questão De infantaria galera Tá me faltando Comida aqui É brincadeira Tá tensa aqui A falta de comida De madeira Urgente E a lógica Que ele vai vir com as suas rãs Isso já era esperado Quebrazão dele ali Opa Aqui para balestes Vamos pegar Vamos pegar isso agora Agora o castelo dele Tô aqui cuidando do meu castelo Vamos lá Pra aproveitar Pra aproveitar Pra fazer o mercado Que tá faltando Aqui galera Consertando Ok Recuperando meu jogo Tô fazendo um arma ali Mais fraco Por enquanto Lá tá o azul galera Volta fazer também aqui Universidade Começou pra soltar Barra Só levando Lá tá o travail Ó K eu coming Começou pra soltar Pronto, aqui a gente vai repor agora algumas fazendas. Champions prontos, agora a gente vai fazer então todos os champions aqui, galera. Vamos ter que upar em dar o ataque. Se ele pegar aquele gold ali também. Opa, aqui avisando o meu parceiro de equipe. Aqui pra frente. Pegar lá o centro dele e soltando aqui então agora full champions. Só botar ali o pau de comida, pau de 173. Fazer aqui, galera, mais fazendas. Solta aqui mais arquearias. Aqui esse jogador já tá definido, galera. Só falta pegar o verde agora também lá embaixo. Tem mais aqui uma outra... Outro que tá o center ali. Pega todo o arme aqui. Pega todo o arme aqui. Pega todo o arme aqui. Vou pegar a galera aqui mais de 100% pra baixo. Tem gold extra aqui. Tem outro castelo dele pra cá. Eu vou ter que tá tirando aquele castelo de rota. Beleza, a gente estourou a pop. Agora eu vou tentar então fazer aqui todos os outros ups ali de arquearia, galera. Tem outro centro aqui. O pano química. Tem que pegar a galera e cuidar ali da minha trebuchet. Só agora os ups de madeira. Vamos fazer agora também estábulos aqui já pra garantir, galera. O meu adversário tá full... Ele tá full... Arbalestos, galera. Então eu vou ter que fazer lá embaixo... Skirmishers. Pra base dele. Inclusive, vamos fazer aqui ranks também. Tenta a galera pegar aqui no contra-ataque ele agora. No contra-golpe. Pegar a madeira. Pegar a madeira. Pra cá. Isso aí é pelo contra-ataque mesmo. Vamos fazer aqui, galera. Vamos fazer aqui, galera. Ali... O ataque no centro. Vamos repor o army lá pra baixo. Tem mais gold ali. Tem mais gold ali. O pan do Sijan. Tem mais um centro aqui Ele tem ali galera Chegando ali os arbalestes dele Não é pouca coisa Eu vou ter que ocupar o Nagers Ele tem muito mesmo ali galera Não é brincadeira a quantidade de coisa que ele tem ali galera Vou partir para o Nagers Então ali em massa Para trás Fazer aqui galera Mais Esquimixers Vou para também Nagers Preciso de madeira Para atacar mais longe Vou fazer então galera Agora aqui O avanço lá Preciso de madeira Vou ter que avançar Polites Vamos aqui avançando galera Tem aqui galera O centro dele Descendo essa galera Tô tudo que fazer Ali pela retaguarda dele Não tem jeito Tá chovendo bem Tá chovendo bem ali galera Ele tá tentando segurar meu jogo Tem um castelo dele ali Eu vou ter que mandar o trebuchet Vamos ver Vamos deletar galera Viu parado Aqui para mim fazer army Beleza Inclusive ele tem muita coisa lá galera Inclusive ele tem muita coisa lá galera Ele arma ali pra trás Preciso de mais um trebuchet Tá muito longe Para mim ali avançar galera Estão aqui avançando Estão aqui avançando todas essas unidades Dá uma juntada aqui galera Tenta proteger aqui ó Meu trebuchet Recuar meu trebuchet Tá perigoso aqui o negócio Agora sim vamos juntar ali Pegar os arqueiros ali Putar aquele galera Tô difícil Ele conseguiu ele pegar ali O meu Pegaria os arqueiros Vamos juntando lá Esquimixers Jogo difícil pessoal Ali o amarelo não tinha o mesmo nível que a gente Então eu tive que pegar e ir no verde Porque senão o verde ele ia encrencar a vida Olha lá como é que tava Lá já tinha Apesar que eu usou de uma recuperada no jogo Tava difícil Tinha que lutar com dois contra um galera Então vamos conferir aqui o fechamento da partida Peguei mais recursos menos o gold Aqui que foi o azul que pegou E nas militares o verde foi o que mais matou Mas é isso aí Caso tenham gostado do vídeo Comentem e deem um like E até a próxima E até a próxima